Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Patrícia Abravanel ironiza falas de Tiago no BBB. Vamos cantar parabéns pra você. Patrícia Abravanel alfinetou o sobrinho Tiago Abravanel ao fazer uma homenagem para ele durante o programa Silvio Santos deste domingo, 20. A apresentadora levou ao palco o humorista Alexandre Porpetone, conhecido pelo personagem Cabrito Tevez, que se vestiu como neto de Silvio Santos. Durante a participação do humorista no programa, Patrícia ironizou diversas falas de Tiago no BBB 22, nas quais ele comentou sobre a relação que ele teve com parte da família, e principalmente com o avô Silvio Santos. Há algumas semanas, enquanto conversa com Rodrigo, já eliminado do reality, Tiago revelou que nunca existiu uma conexão dele com Silvio, e que o avô só esteve presente na sua primeira festa de aniversário, e que nunca mais participou. Em um dos momentos do programa Silvio Santos desse domingo, Patrícia disse que ela e os demais participantes cantariam parabéns para todos os anos em que Silvio não esteve presente nos aniversários de Tiago, e a produção colocou um tótem em tamanho real do patriarca da família Abravanel no palco. Em outro momento, Patrícia liga para o telefone do humorista que está fantasiado de Tiago, em referência a outra fala do ator no BBB, quando ele afirmou que os dois não tinham o contato um do outro. Na época em que Patrícia fez comentários homofóbicos em seu programa que Tiago acabou rebatendo nas redes sociais. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.